Pois é, eu sinceramente não acreditava que isso passaria no Senado, mas passou, olha só, e passou bem, 65 a 10 na votação, está aprovada a redução do ICMS no país inteiro, vamos entender o que muda e quem que ganhou com isso, quem que perdeu, essa notícia foi sugerida por Ains 10, Dudu Indo e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, essa disputa do Palácio do Planalto, do Bolsonaro com os governadores pela questão do ICMS, já está rolando há algum tempo, Bolsonaro tentou aprovar pacotes para reduzir os ICMS nos estados, nos combustíveis e coisa e tal, não conseguiu, mas conseguiu vender para a opinião pública que o problema é o ICMS dos estados, de fato, os estados esbanjam na cobrança de ICMS, de combustíveis e energia elétrica, por quê? Porque esses produtos eram considerados supérfluos, agora me responde, me fala a verdade, na boa, sem tirar nem levar para o lado político isso daí, você acha que combustível e energia elétrica hoje em dia são supérfluos? É sério isso? É lógico que não, não é evidente que são itens sensíveis, tem até declaração judicial em favor disso, né? Aqui no Rio, por exemplo, a penhora de ar-condicionado é proibido, por quê? Porque entende a justiça do Rio que isso é um item de necessidade básica no Rio de Janeiro, de fato, faz muito calor aqui, você ficar no verão sem ar-condicionado é um inferno completo. E da mesma forma, ficar sem energia elétrica é impossível, porque o ar-condicionado exige energia elétrica, não sei se você sabe. Então, no final das contas, é o que eu falo, energia elétrica e combustíveis é item necessário, não tem esse negócio de ser supérfluo, não. E a questão é, se é um item necessário, pela Constituição, o máximo do ICMS é 17, alguma coisa, 18%, vamos arredondar em 18%, mas é o máximo que pode ir o ICMS. Hoje em dia tem estado que cobra 35% de ICMS nesses produtos, ou seja, vai ter que reduzir pela metade o quanto que rouba de impostos da população. Então, é o que eu falo, gente, olha só, vocês podem criticar Bolsonaro o quanto vocês quiserem, mas isso aqui está absolutamente certo. Essa é a forma correta de reduzir o preço dos combustíveis. Não é tabelando o preço, ele não tabelou o preço, o preço continua livre. Não é botando cabresto na Petrobras e proibindo a Petrobras de aumentar preço, não é a forma correta. Embora eu deva ressaltar que eu acho que Bolsonaro está meio que fazendo isso, já está há muito tempo a gasolina no mesmo valor. Lá fora ela já subiu de valor, então, enfim, isso não é bom. Mas a forma correta de fazer, o que ele está fazendo é diminuir o imposto. Diminuir os impostos federais e agora os estaduais, porque os estados, lógico, adoraram esse negócio de imposto, querem cobrar mais, querem roubar mais da população e pior, eles sabem, tem muitos governadores que são da oposição, eles sabem que quanto mais alto o preço da gasolina esse ano, menor a chance de reeleição de Bolsonaro. Então eles, de propósito, querem roubar mais dinheiro, querem aumentar o ICMS justamente pra isso. Com essa medida aqui, acabou, não tem parada. Olha, tem gente que fala de vez em quando que, ah, Bolsonaro não tem articulação política, não consegue articular as coisas, por isso que não aprova nada na Câmara. Não, a gente falou desde o início, o problema do Bolsonaro no início era o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Era ele que embarreirava tudo. Não é à toa que ele que falava, ah, não, que Bolsonaro não tem articulação política, não tem articulação política um caramba. Ele que não queria votar porcaria nenhuma. Agora, olha só que coisa, aprovou na Câmara, aprovou no Senado também essa medida, uma medida que vai ajudar todo mundo, vai atrapalhar quem? Os governadores. Bem feito. Tem que atrapalhar mais essa cambada de ladrão que fica roubando as pessoas aqui no Rio, nos outros estados todos. Tem mais é que ficar sem dinheiro mesmo. Ah, mas não vai ter dinheiro, vai ter perda de arrecadação. Meu amigo, demite funcionário público. Tem lá um dispositivo constitucional que fala, se a folha de salário ficar acima de determinado valor, pode demitir mesmo funcionário público estável. Demite. Pronto. Resolve o problema. Ó, rapidinho. O que não pode é roubar mais a sociedade. A sociedade brasileira não aguenta mais ser roubada por governadores e prefeitos que causaram essa crise toda com as medidas absurdas da pandemia. Não foi a pandemia que causou a tragédia financeira, não. Foram as medidas tomadas por governadores e prefeitos que jogaram a gente nessa merda. Não só aqui no Brasil, como no resto do mundo também. Mas enfim, vamos à notícia aqui que é uma notícia positiva. Passou no Senado, passou quase sem mudança nenhuma. Botaram uma mudançazinha ali de que se ultrapassar tanto de queda de arrecadação, o governo federal tem que contribuir e que tira fora os fundos de movimentação da Fundeb, não sei mais o quê. E daí, como teve essas pequenas alterações, isso volta para a Câmara. A Câmara tem que votar de novo lá. Mas lembra, a Câmara agora pode votar e falar assim, descarta tudo do Senado, vamos aprovar do jeito que está aqui. E aí isso já vai para a sanção do presidente, exatamente como ele quer, como era o projeto original da Câmara, sem nenhuma dessas alterações do Senado. Vamos torcer. Tem tudo para passar na Câmara. Já passou uma vez, os deputados estão muito mais alinhados com o Bolsonaro do que os senadores. Como eu falei, eu não sabia se esse negócio iria passar ou não, porque eu imaginei que no Senado ia ter muita pressão dos governadores contra isso. Mas também tem muita pressão a favor dessa matéria. Então, acabou que passou. Me surpreendeu. Eu achei que não ia passar fácil, não. De qualquer forma, passou, passou fácil. Na Câmara agora vai passar. Mesmo que passe com essas alterações feitas pelos senadores, não tem problema. Como o próprio Globo falou aqui, não tem jeito de pintar isso de outra forma. Foi uma vitória de Bolsonaro. Bolsonaro venceu a queda de braço com os governadores. Todas as reivindicações dos estados simplesmente não passaram. Eles queriam compensação integral por perdas com redução do ICMS sobre combustíveis. Não vão ter. Vai reduzir para 18% e ponto final. Dá seu jeito de compensar aí demitindo quem for demitir. É muito importante isso também para evitar esse monte de governador cheio do dinheiro, porque eles estão cheios do dinheiro, ganharam uma montanha de grana com o negócio da Covid lá em 2020 e querem continuar roubando a sociedade por causa do preço do combustível alto. Então, muito bom. Tira dinheiro desse povo. Ah, mas vai quebrar o Estado. Ótimo, quebra. Demite funcionário público. É isso aí. Não serve para nada mesmo. O governo federal já não serve para nada. O governo estadual serve para menos ainda. Tomara que quebre mesmo. Então, no final das contas, excelente essa notícia. Muito boa mesmo. Muito positiva. É lógico. Você pode esperar. Ainda vai ter o round no STF. A gente sabe que vai ter. Mas, do jeito que a coisa está, do jeito que existe pressão da sociedade a favor dessa medida, eu acho que tem tudo para isso valer, de fato. Isso acabar sendo aplicado. E o que o governo prometeu é compensar o que eles reduzirem além disso. Então, por exemplo, lembra? O Bolsonaro falou isso com a grana que ele arrecadou do Eletrobras. Que, aliás, diga-se de passagem, eu nem vou fazer um vídeo sobre isso porque é só um detalhe, mas vocês sabem que, no final das contas, quando fizeram as contas todas, a privatização da Eletrobras, o governo levou 100 bilhões de reais. A gente está falando de 30 bilhões, mas 30 bilhões foi só a nova capitalização que teve lá. No valor total da empresa, ela subiu 100 bilhões. Então, ou seja, o governo ganhou muito mais do que esperava com essa privatização da Eletrobras e pode usar esse dinheiro para justamente descontar o ICMS dos estados, além dos 18%. Ou seja, caiu para 18%. Agora já vai ser lei, ainda tem algum trâmite burocrático, vai voltar para a Câmara, vai ter a sanção do presidente, mas, em seguida, o Bolsonaro ofereceu essa proposta. Se os governadores quiserem diminuir ainda mais o ICMS, a União compensa essa redução além dos 18%. Então, por exemplo, se o estado quer diminuir para 10%, os 8% de diferença o governo federal vai bancar na arrecadação daquele estado. Então, para o estado é uma coisa maravilhosa, ele pode reduzir até para zero, porque ele vai ter a garantia daquela arrecadação, né? É até mais fácil do que cobrar das distribuidoras propriamente ditas. Enfim, uma excelente notícia, isso deve realmente cair o preço dos combustíveis, cair o preço da energia elétrica também. E ao contrário do que fez a Dilma, que diminuiu o preço da energia elétrica tirando das geradoras e distribuidoras e coisa e tal, ou seja, quem realmente produz energia elétrica, isso é um absurdo. Por quê? Porque isso acaba tendo que ser pago mais adiante. É a mesma coisa que eu falo com a Petrobras, você reduzir o preço da gasolina segurando a Petrobras, é, na verdade, você fazer um empréstimo, porque, no final das contas, a Petrobras precisa de dinheiro para investimento. Ela vai ter que gastar isso mais adiante. Então, ou seja, vai ter que aumentar o preço mais adiante para compensar esse período que ficou parado. Isso é ruim. Agora, aqui não. Não é a Petrobras, não é a empresa que produz aquilo que está sendo sacrificado. É só o governo, que é um parasita da sociedade totalmente inútil. Então, ah, o governo vai ficar perdido, vai ter déficit, não vai ter problema, não sei o que lá. Ótimo, que quebre. Tomara que quebre rápido todos eles, todas as prefeituras e todos os governos estaduais e a União também, se quebrar também seria ótimo. Não, governo não serve para nada, não produz nada na sociedade, só consome. Então, excelente essa notícia sobre qualquer aspecto, tá? Mas, olha só, eu tô falando aqui, o governo não vão quebrar, infelizmente, os estaduais, né? Eles ganharam um bocado de dinheiro em 2020, sanearam as dívidas todas com os pacotes de ajuda da pandemia, então estão cheios de dinheiro, ganharam rios de dinheiro com ICMS alto, com os combustíveis altos agora no início de 2020, 2022. Então, estão cheios de grana, infelizmente, não vão quebrar. Deveriam quebrar, era pra quebrar mesmo. Mas, infelizmente, não vai acontecer, eles vão só dar a cota de sacrifício deles aí nessa alta de preço, né? Excelente, parabéns ao Bolsonaro. E agora eu quero ver, cadê o pessoal que falava aí que Bolsonaro não tinha articulação política? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.